Fala rapaziada, um abraço a todos vocês, vamos falar sobre um possível novo reforço do Vitória que o canal do Dinâmico tomou conhecimento, a gente tá falando de Matheus Frizo, volante que já passou aqui pelo Esporte Clube Vitória, então, não saia daí, a gente vai trazer as informações sobre o Matheus Frizo e muito mais aqui agora no canal do Dinâmico. Casa do Esporte Clube Vitória, deixa eu fazer uma oração aqui. Beleza, então, rapaziada, muito obrigado pela confiança, por você estar aqui, a gente vai trazer a informação sim, agora estamos com a meta de chegarmos aos 40 mil inscritos até o final de abril e vamos atingir essa meta, eu tenho certeza. Beleza, então, se você não conhecia o canal, tá conhecendo agora, se inscreve, se estiver pela televisão, não tenha preguiça não, pega o celular, escreve o canal do Dinâmico lá no YouTube ou no Google e aperta a linha inscrever-se, ajuda a gente a chegar às metas e fazer deste canal, um canal que segue um constante crescimento aí, beleza? Beleza, vamos falar de, hum, meu querido Matheus Frizo, rapaz, o nome falhou, o nome do cara quase não vem aqui, rapaz, Deus é mais, eu gosto de vídeo assim, né, espontâneo. Bom, o Matheus Frizo é esse aí que está na foto, essa foto é da época que ele era do Vitória, né, aliás, essas três fotos, ele jogou aqui no Vitória no ano de 2020, eu me lembro dele, um volante canhotinho, então o Matheus Frizo é mais aí um jogador que o canal do Dinâmico tomou conhecimento que ele pode vestir a camisa do Vitória para essa temporada aí de 2023. 23. O Matheus Henrique Frizo, gente, agora atualizar, atualizando, né, essa questão do Matheus Frizo, só para trazer os números do jogador aqui rapidinho, é um atleta que, assim, eu não, como é que eu posso dizer, bicho? Vamos falar dele primeiro, depois eu opino, né? Matheus Henrique Frizo, 24 anos, jogador que nasceu em Guarulhos, São Paulo, é um meia central, realmente ele atua ali como um segundo homem, né? Nunca vi o Matheus Frizo, eu não enxergo o Matheus Frizo de primeiro homem, nem de terceiro, é aquele cara que joga na função do Dionísio, do Rodrigo Andrade, tem 1,82m e atualmente está na Tombense, fez 12 partidas na Tombense, marcou, aliás, deu três assistências esse ano, ano passado foram 12 jogos e um gol, atuou pelo Grêmio em uma partida no passado também, 2021 fez 33 jogos no Grêmio, em 20, 17 partidas pelo Esporte Clube Vitória, depois foi o Atlético Goianiense, jogou o início no Grêmio também, enfim, foi antes ou depois, Anderson Matos, que ele teve no Atlético Goianiense do Vitória? Não lembro, fez a base toda no Grêmio e, toda não, né? Parte no Grêmio e parte no São Paulo, está aqui, informações do site O Gol, tá vendo aí, rapaziada? Portanto, Matheus Frizo pode ser um jogador que vai vestir a camisa do Esporte Clube Vitória, eu estava procurando uma foto atualizada dele e só achei essa aí no Google, Matheus Frizo, meio campo, 24 anos, altura 1,82m, né? Quando ele acertou lá com a Tombense. Então, e aí, gostou ou não? Deixe seu comentário aí no vídeo, né? Se você gostou ou se você não gostou e também deixe o like, por favor, aí, você esqueceu também que eu falo direto? Deixe o like aí, a meta de 1.500 curtidas. Comenta, eu queria ler sua opinião, o que é que você acha sobre a possível vinda do Matheus Frizo, assim a gente tomou conhecimento, né? Vamos aguardar para ver se vai dar certo ou se não vai, tá bom? A todos, um forte abraço. Esse vídeo teve o oferecimento do comprimido Simparic, proteção contra carrapatos, pulgas e sarnas para o seu pet. Não deixe seu pet no vexame, não. Use Simparic nele, elimina pulgas, sarnas e carrapatos do seu pet, rapaz. E betinacional.com, a bet dos brasileiros. Crie sua conta agora. Utilize o código dinâmico, tudo maiúsculo na hora de criar a conta lá. Faça suas apostas e boa sorte. Um abraço, gente! Uh!